Olá! Olha aí! Ficaram dúvidas quanto às estampas? Olha aí o barradinho sequinho, na parte de baixo eu vim com o verde pinheiro e o pituá, só posicionar o molde, são todos os moldes da E-Craft, tá? Qualquer dúvida, lá no WhatsApp, certo? Pouca tinta no pituá e só passar por cima, olha aí que bacana! E aqui nós vemos até onde a gente vai seguir com cada estampa, tá ok? Olha aí! Muito fácil! Aqui tá um pouquinho mais grosso por causa da barra do pano. Outro detalhe, todos os panos que eu pinto, eu já pinto com a barra feita, tá? É o mais certo, por quê? Aí ele já vem até aqui na beiradinha e não fica aparecendo o fio da costura. Se eu pinto o pano e depois vou fazer a bainha, vai ficar a costura branca, eu não gosto, tá? Ou então tem que pintar de volta por cima, dá os acabamentinhos, né? Olha aí! Essa parte tá estampadinha, aqui eu usei as rosas, tá? Vamos aí posicionar. Com o cinza chumbo, que é o mais escuro. Então, isso aqui tudo tem que tá seco, tá bom? A mesma coisa, pituá, pouca tinta. Toda essa parte cinza. Olha aí, já tá aparecendo, né? Então, aqui vai a sua criatividade. Você realmente pinta o quê? O teu gosto, o gosto da cliente. Vamos mudando as cores, é bem bacana. Ó, toda a parte cinza. A folhinha vai ficar pela metade? Sim, vai ficar pela metade. Pois é, o falso barrado, estão vendo ali? Dá uma olhadinha, você tem que reforçar. Aqui eu terminei na rosa, vamos lá. E eu coloquei uma leve sombra em algumas, com vermelho. O pincel sujo do cinza. E bem pouquinho de vermelho no pituá. E não toda a parte, ó. Só alguns detalhes. Sombreando um pouquinho. Eu achei que ficou um detalhe legal, ó. Mais nas rosas. Olha aí que legal. Então, eu achei que ficou bem bacana. Tá bom? Essa parte aqui, eu estampei com o outro molde. Onde ele está? Aqui. Na frente, né? Com esse daqui. E o branco. A mesma coisa. Observa até onde vai o laço. Aqui, eu só estampei essa parte. Então, vamos lá. Branco. Pouca tinta também. E vai passando. Se por acaso sair da parte que a gente quer, é só retocar depois, né? Mas a gente consegue observar ali. Estão vendo? Então, aqui. 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 Pouca tinta. E vem pintando por cima. Olha aí. Estão vendo? Eu não preciso ficar batendo. Tá? Só girar. Vai girando por cima. Ele até ajuda a conservar nossos pincéis, né? Porque cada vez que a gente bate, ele vai estragando um pouco mais, né? Olha aí. E vai olhando. Tá? Você tem que reforçar um pouquinho. Aqui em cima eu posso fazer mais um pedacinho. Olha aí. Reforço. Preciso reforçar? Pega mais tinta. Estão vendo? Olha que legal. Está aí. Ele é todo estampadinho. Certo? Aí o que eu fiz? Aqui eu usei amarelo, cadmio. Coloquei os pinguinhos com o cabinho do pincel em cada florzinha. Tá bom? Já dá um detalhe a mais. Então, fiz em todas elas. E nessa parte de baixo, nessa daqui, ali em cima no passafita, eu usei esse filete pra fazer os detalhes ainda. Só que pra facilitar, o que que eu faço? Eu uso o diluente. Uso aqui o pituar e passo aqui, ó. Na beiradinha. Por quê? O pincel escorre mais fácil. Ou eu posso diluir a tinta branca. Também é uma opção. Tá? Olha aqui. Tá vendo como ela... A gente consegue pintar rapidinho? Ela desliza melhor. Tá vendo? Olha aí. Então, isso eu faço em muitos acabamentos meus. Passo o diluente pra tinta deslizar. Isso eu faço aqui em cima também. Aqui também já tá seco, né? Aqui, ó. Passa o pituar com o diluente aqui. E aí, faz o acabamentinho aqui. Olha aí. Desliza que é uma beleza, né? Então, é toda essa parte aqui de cima e essa parte aqui de baixo. Tá bom? E assim eu vou terminando esse aqui. Isso daqui é a continuação daquele vídeo que eu fiz mostrando toda a pintura. Mas daí, pra estamparia, essa parte tem que tá seca, né? Então, resolvi dar uma passadinha e mostrar esses detalhes mínimos aí. Tá bom? Tchau, tchau. Ótimos trabalhos pra vocês. Tchau, tchau. Vamos lá.